Não respondo agora, estiver no quadro, entrevista com um especialista. Doutor? Davi. Apenas Davi? Foi registrado só com um nome, não? Não. Davi? Davi Maurício. Você é? Professor de lamberóbica. A lamberóbica existe em algum lugar fora de Porto Seguro, comente. Sim. Todo o Brasil. Como distinguir um professor de lamberóbica de uma pessoa que apenas nasceu na Bahia, comente? Bem, eu nasci na Bahia, né? É só você já nasce rebolando, já nasce quebrando tudo. Mas você tá fingindo esse sotaque, não tá, não? Não. É verdade, é? É, é. Baiano. Primeiro eu queria dizer que a gente tá brincando, você não tá aqui no especialista do Arquivo Gofa de Sacanagem. Ah, não tem mais. Não tem como, amor. É no Faustão, não é aqui com a gente, não. Infelizmente, não. Aula de aeróbica, acha quando? É, bem, mistura os dois, né? Dá pra você fazer uma aula de dança com aeróbica. Você tá com um pouco cansado, não? Não. Da aula, vem direto da aula, não. É o jeito baiano de ser, é aquela coisa de dança, rebola. É, tem coisa aí, acabei de dar uma olhada, é maravilhoso. Vocês utilizam o 5, 6, 7, 8, porque os músicos já pegaram 1, 2, 3, 4? Já. É pra contar, fica mais fácil. Não pode começar do 1, do 1, você começa já com 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, e aí já começa a coreografia. É, quer deitar aqui um pouco e dar uma descansada? É, bom, bom. É, mas que é maneira. E uma aula de lombo aeróbica para pedaços de lombo de porco de cru é lombo aeróbica? Lombo. O lombo tá sempre mexendo. O lombo tá sempre mexendo. Como é que dá uma mexida no lombo bacana? Uma mexida top. Pode ficar em pé? Por favor. Geralmente você coloca o quadril pra frente e... Mas... E dá aquela mexida. Bota a mão na cabeça também. Tem a mordida no lábio. Ai, louca, para! Bacana, obrigada. Na lombo aeróbica góspel, o pessoal só dança pagode. É. Sim, deve ser rezando também, deve ter essa rara. É verdade, a gente vai fumar muito hoje. Me lesionei na aula de lombo aeróbica. Devo fazer um seguro tchan? É difícil ter algum tipo de lesão, mas pode ocorrer. Pode ocorrer, né? Pode ocorrer, pode ocorrer. Pode ocorrer. É o tchan? É uma aula de lombo aeróbica com uma banda no meio? Comente. É. É o tchan. Foi como tudo começou. Foi, né? Foi como tudo começou. A Seu Valença, o Lodun, foi só depois do tchan. O Lodun veio antes, mas... Mas você é brigado com eles, nitidamente. Não, eu tenho eles no sangue. Uma dúvida recorrente. É possível misturar lambada com outros tipos de atividade física, como o Tai Chi Chuan? Acho que muita gente pergunta isso pra gente. É importante ressaltar aqui no nosso problema. Não, não. Não tenho. É possível misturar aeróbica com outros tipos de atividade sexual, por exemplo, como a curirica? Aí tem. Aí tem. Como é que seria isso, mais ou menos? Ah, seria mais ou menos a mãozinha assim na cintura, um pouquinho da pélvica levantada e mexendo de um lado pro outro. Dá pra fazer esse movimento. Eu sou forte, eu sou forte. Eu sou casada. Não, não. Ah, Deus. Eu beijei a Eliana, você vai pegar de tabelinha. Quer ou não? Eu não tô comendo, não me acha maneiro não? Acho, claro. Acho meu rosto escroto e meus cornes não te agrada? Não. Meu ex me ligou durante a madrugada e pediu que eu fosse ao seu apartamento. Discutimos e falei, aqui você não se cria. Mas quando vi, estava sentada rodando em cima de seu membro. Caí no golpe da lamba aeróbica na madrugada? Com certeza. O passo do Capitão Gancho você conhece? Capitão Gancho, não. Eu dou um gancho em você, te levando até o tempo. Quando dançava na aula, o meu bórica volta a um fundo que até hoje encontra o resquício de lycra bem no fundo do meu trato digestivo. Me recomenda algum passo que devolva o meu look até o carnaval, comente? O próprio quadradinho, onde você já desce aqui, já coloca aqui, ele já volta pro lugar. Você não vai conseguir me seduzir? Não, não. Ele nunca vai chegar. Para com essa brincadeira gostosa. Oi. É a penúltima vez que você faz isso. A humilhação é parte integral da aula. Por que a aula é sempre no aquário, com a gente suando, pra o resto da galera que tá na esteira toda fica vendo? Pra ver se anima a galera que tá na esteira, eu vim fazer a aula. Eu tô te dizendo deprimido, sabia? Não, tô não. Você tá bem, de verdade? Não, numa boa, eu tô falando de brother, de quem quer que eu vá você, não? É o lábio que tá seco. Ai, não fala isso não, meu amor, que eu largo... Isso não é secura, não. Isso aí é assédio aqui no meu... Aqui... É seco. Tá seco. Não. Saí do caixa eletrônico e fui surpreendido por um professor de Lomberó, porque o que eu disse? Fica quieta, joga a mão pro alto, bate palma na mão e passa a carteira, sua puta. Tá querendo eu emitir uma nota? Eu não sei que horas é a aula dele. Eu sou tão organizada. O que que eu faço? Aonde você trabalha que eu vou lá. Me defendendo? Eu, eu, eu... É. Que graça. Repita comigo o juramento que você fez na sua formatura. Eu. Eu. Seu nome? Davi. Davi de quê? Maurício. Dotado da responsabilidade de melhorar a condição cardiovascular e a vida sexual de terceiros... Dotado a melhorar... Dotado da condição... Dotado da condição... De melhorar a vida cardiovascular e sexual de terceiros mediante pagamento à vista... Peraí, 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 vamos... Eu. 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 Davi. Davi. Sou responsável... Sou responsável... Por melhorar a vida cardiovascular... Por melhorar a vida cardiovascular... E também sexual de terceiros mediante pagamento à vista... E também a vida sexual mediante de terceiros... Mediante de terceiros? Não, a Davi é sexual mediante terceiro, não. Eu, Davi III, mediante pagamento à vista, sou cardiovascular, responsável por melhorar a vida de terceiros, mediante Davi, rebolando até o chão, de forma cardiovascular, e eu não faço ideia do que eu estou falando agora. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada.